Tem uma colher em casa? Poucas pessoas conhecem esse segredo. Uma receita única, deliciosa, é super diferente. Começamos cortando três batatas em rodelas. E depois em cubos. Esta receita é muito fácil, todos vão amar o resultado. Agora colocamos todas as batatas em uma panela. E adicionamos água até cobrir. Uma colher de chá de sal. Tampamos e deixamos cozinhar até amolecerem as batatas. Após isso, escorremos as batatas e colocamos elas em uma tigela. Adicionamos também uma cenoura cozida. Três ovos cozidos. Duzentos gramas de ervilha. Duzentos gramas de presunto. Três colheres de sopa de maionese. A maionese dará um delicioso sabor à receita. Uma colher de chá de sal. Uma pitada de pimenta. E misturamos tudo muito bem. E assim que fica a nossa salada pessoal. Feito isso, em outra tigela adicionamos uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. E duzentos mililitros de água. E mexemos muito bem até que fique tudo bem homogêneo. Agora em uma frigideira com óleo já quente, vamos passar uma colher no óleo. Dessa forma como eu estou fazendo pessoal. Fazemos várias vezes para que fique bem quente a colher. Agora colocamos a parte de trás na massa que fizemos. Agora deixamos a colher no óleo, deixando que frite por alguns segundos. Com a ajuda de uma faca vamos soltar a nossa massa de trás da colher. Veja que lindo que fica. Faremos esse mesmo processo com todo o restante da massa. Veja como ficou pronta. E é só você comer com a salada como você preferir, fica simplesmente delicioso. E a nossa receita está pronta. Agora é só se deliciar. Vejam a delícia que ficou, façam em casa não esquecendo de deixar nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau. Amém.